1 Coríntios capítulo 15 versículo 58 está escrito, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Ronaldo e o tema do nosso devocional de hoje é, nunca em vão. Mas antes quero te convidar a deixar o seu gostei no vídeo e se inscreva no meu canal e ative as notificações do Youtube para você ser avisado quando eu subir um vídeo novo, tudo bem? Você já se sentiu desanimado? Você sente que está trabalhando em vão e não vê os frutos do seu trabalho? Como esse versículo o encoraja? Primeiro, ele nos mostra que Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem a sua permissão. Segundo, ele nos diz para permanecermos firmes na fé mesmo quando as coisas parecem difíceis. Finalmente, este versículo nos encoraja a continuar lutando e servindo a Deus com todo o nosso coração, sabendo que um dia iremos receber os frutos do nosso esforço. Não há nada mais frustrante do que ser apaixonadamente dedicado ao trabalho que Deus lhe deu para fazer e depois sentir que tudo foi em vão. Talvez você esteja tentando iniciar um estudo bíblico com seus amigos, mas apenas uma pessoa está interessada. Talvez você esteja compartilhando sua fé com um amigo há anos, mas ele não parece interessado em vir a Cristo. Talvez você esteja disciplinando seu filho com amor e diligência, mas isso não parece afetar o comportamento dele. É difícil ver os resultados do seu trabalho, mas é importante continuar fazendo o que é necessário. No versículo de hoje, Paulo nos encoraja a lembrar que nosso trabalho para o Senhor nunca é em vão. Portanto, devemos ser fiéis e determinados a fazer o que Deus nos chamou para fazer, que pareçamos ver resultados ou não. Antes deste versículo, Paulo escreveu, o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei, mas graças a Deus ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 versículos 56 e 57. Então, no versículo de hoje, ele diz, portanto, sede firmes. Porque sabemos que Cristo já garantiu a vitória, podemos ter certeza de que nosso trabalho feito para seus propósitos e sua glória produzirá resultados eternos. Podemos não ver os frutos do nosso trabalho imediatamente. Podemos não ver os frutos do nosso trabalho aqui na terra. Mas se estivermos sendo obedientes a Cristo e buscando fazer a vontade do Pai, podemos ter certeza de que Ele estar usando nosso bom trabalho para seus propósitos eternos. fazer o bem para honrar a Deus resultará em uma colheita. Algo valioso virá do nosso trabalho. Talvez tenhamos que esperar, mas valerá a pena. Podemos não ver os resultados de nosso trabalho em nossa vida, mas na eternidade definitivamente seremos recompensados. Faremos uma colheita. meus irmãos, sejam encorajados. O bom trabalho em que você está se dedicando não é em vão. Dedique seu trabalho ao Senhor, procure fazer sua vontade e ande em obediência a Ele. Quando você fizer isso, você tenha certeza de que as boas obras nas quais você está se dedicando, por amor a Deus e aos outros, não serão em vão. Você nunca serve ao Senhor em vão. Ao dedicar-se voluntariamente para ajudar os outros, você está cultivando o bem e construindo um mundo melhor. Mesmo nos momentos mais difíceis, é importante manter essa atitude positiva e perseverante. Deus recompensa sempre os que o servem com amor e fidelidade. Quero te convidar nesse momento a fazer essa oração juntamente comigo. Maravilhoso e eterno Deus, às vezes é fácil desanimar porque não vemos resultados imediatos. nos ajude a ser firme, ajude-nos a perseverar diligentemente em fazer o trabalho que o Senhor nos pediu para fazer, porque confiamos no Senhor com os resultados. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém. Se essa palavra tem edificado a sua vida, escreva nos comentários, compartilhe com amigos e familiares. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.